Olá, convido a você a conhecer esse lindo apartamento no Vila de Roma. Que tal morar neste lindo apartamento, com essa ampla sala, este lindo piso em porcelanato brilhoso? Olhem a vista dessa sacada, é magnífica! Olhem a vista dessa sacada, é magnífica! E esse condomínio, muito arborizado, com linda infraestrutura, todo lazer e segurança para sua família. Venha desfrutar de lindos momentos aqui neste condomínio. Esse lindo imóvel pode ser seu. Entre em contato conosco. Até mais! Tchau! 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 Tchau!